Esse samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. O Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, Fevereiro e Março, alô, alô, é além, aquele abraço, alô, tocida do Flamengo, aquele abraço, alô, alô, é além, aquele abraço, alô, tocida do Flamengo, aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro, alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro, alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro, alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço, alô, alô, Terezinha, aquele abraço, alô, moça da favela. Aquele abraço, todo mundo da Portela, aquele abraço, todo mês de Fevereiro, aquele passo, alô, banda de Ipanema. Aquele abraço, meu caminho pelo mundo, eu mesmo traço, que a Bahia já me deu, graças a Deus. Rego e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço, pra você que me esqueceu, aquele abraço, alô, Rio de Janeiro, aquele abraço, todo povo brasileiro, aquele abraço, todo mês de Fevereiro, aquele passo, alô, banda de Ipanema. Aquele abraço, aquele abraço, todo mundo da Portela, e do Salgueiro, e da Mangueira, e todo Rio de Janeiro, e todo mês de Fevereiro, e todo povo brasileiro, aquele abraço. Aquele abraço, aquele abraço.